Na Receita Federal em Pato Branco, apuramos na última sexta-feira junto a um inspetor Vanditiá que o índice ainda não tinha atingido 60% dos que devem fazer a declaração. Eu acho pouco, o pessoal tem que acelerar e aproveitar esse fôlego aí da prorrogação, colocar em dia e acelerar o processo aí que está um pouco atrasado. Para a declaração deste ano não teve alteração na tabela. A tabela não montou, se manteve a mesma do ano passado, é R$ 28.559. Então, os contribuintes que tiveram esse rendimento tributável no ano de 2021 têm que declarar. Sobre patrimônio? Patrimônio é a mesma tabela, também de R$ 300 mil. Tem também para rendimentos isentos, de R$ 40 mil. E pessoas que trabalharam com bolsa de valores, fizeram aplicações em bolsa de valores e ou criptomoedas. As pessoas estão obrigadas a declarar. Este ano, a Receita Federal está estimulando a destinação para fundos sociais. Com essa prorrogação, foi prorrogada também até dia 31 de maio a campanha da destinação. Então, quem ainda não fez, pode fazer a destinação de 3% do imposto de renda para os fundos da criança e do adolescente e também para os fundos do idoso. Então, é muito importante a gente fazer isso na nossa região, porque esse é o lado social do imposto de renda. A Receita também apoia essa campanha, porque é muito bom do ponto de vista social. Isso não significa pagar mais imposto de renda. Se trata de um pagamento a maior, é uma destinação. Então, se você já apurou o imposto, teve imposto devido, você pode destinar 3% desse imposto para cada um desses órgãos. Pode ser 3% para o fundo do idoso e 3% para o fundo da criança e do adolescente. Isso não vai aumentar o seu imposto.